Tome de forró Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia Micaela não adianta se esconder Coriana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda atendeu, segura a onda E agora envenenado meu motor tá turbinado 1.8 Doido, 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 doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Tome balançado Tome crônico e toque, 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 toque E assim, ó, e assim, ó Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia e Micaela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu segura a onda Que agora envenenado meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido O abração, a galera da briserra móvel e se eletro Fala o meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto De Bojo De Bojo Bebi no copo que é lá, bebeu proveito seu, batom proveito a sua boca Bebi no copo que é lá, bebeu é que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que é lá, bebeu proveito seu, batom proveito a sua boca Bebi no copo que é lá, bebeu é que gostinho, bom é que saudade louca Fizei na bola num momento de bobeira, depois da grande terceira, fiquei sem meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão, embriagado de paixão, pé explodindo de dor Ontem à noite rodando pela cidade, eu vi ela feliz da vida, bandida nem me lotou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que é lá, bebeu proveito seu, batom senti a sua boca Bebi no copo que é lá, bebeu é que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu, provei do seu batom, provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu, é que gostinho, muito saudade louca Bebi no copo que ela bebeu, provei do seu batom, provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu, é que gostinho, muito saudade louca Bebi no copo que ela bebeu, provei do seu batom, provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu, é que gostinho, muito saudade louca Pisei na bola num momento de bobeira, depois da grande besteira, fiquei sem meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão, embriagado de paixão, peço explodindo de dor Voltei à noite, rodando pela cidade, eu vi ela feliz da vida, bandida nem me notou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que ela bebeu, provei do seu batom, provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu, é que gostinho, muito saudade louca E segue lá e me siga, segura que eu quero ver Chicota, chicota, chicota e não me chote, não me chote Show! What is up? Baby don't hurt me, don't hurt me, no more What is up? Baby don't hurt me, don't hurt me, no more Vai, vai, é Guilherme Silva É diferente dos iguais, chicota, chicota Alô galera que gosta de paredão, bateu a bota no chão Gosta mesmo é de forró, danço forró Curto um banheiro, também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco, paco, tio, porrazão Louco, louco, louco de motão A galera vai dançar comigo esse refrão Olha lá, chicota, chicota Atualizou, meu irmão Te segue, Guilherme Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Falou galera que gosta de paredão Bateu a bota no chão Gosta mesmo é de forró, danço forró Curto um banheiro, também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco, paco, tio, porrazão Louco, louco, louco de motão A galera vai dançar comigo esse refrão Quanta irmã, quanta,енным夜 30 Quanta irmão. Quanta irmã, quanta, Quanta irmã, essa bella uma Tchau, tchau Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu zé Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu zé Dizendo ela que eu quero só beber Eu bebo pouco, bebo com outro qualquer Me largou e foi por causa do meu zé Me largou, me largou, me largou, minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terça e quarta, quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero só beber Vem no balançar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dizendo ela que eu quero só beber Eu bebo pouco, bebo com outro qualquer Me largou e foi por causa do meu zé Me largou e foi por causa do meu zé Me largou, me largou, minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terça e quarta, quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu zé Ó o balançado, meu patrão Me largou só por causa do zé Prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem Dá um trago nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz, vem Regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa Puxa que ela vem Dá um trago nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz, vem Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa que ela vem Dá um trago nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz, vem Prepara o laço, joga nela e puxa 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 que ela vem Dá um trago nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz, toma, toma, toma Ó o balançado, meu bem Segue Lermes Silva, meu irmão Figura que eu quero ver, meu bem Um abraço especial ao meu vereador Rodrigo Pernambuco Tamo junto, tamo junto Alô minha amiga, Adila Farias Traz uma caixa essa mineira e bora dançar forró Um abraço especial a galera do Som Automotivo Que toca Lermes Silva, Júnior Mota gravando ao vivo Em nome de Chantô Produções Em nome de Soares Produções Ó o balançado Vitor Michot Vitor Michot Vitor Michot Isso é TBT Guilherme Silva, meu irmão Segura que eu quero ver, meu irmão Carino, carino Bota no suinho, bota no suinho Chicota, chicota, chicota Eu moro no paraíso, sou igual a Daniel Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Segura que eu quero ver, e sete, ebte, 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 ebte Tá com a laje bota, aje bota, aje bota, aje bota E tira o pé, tira o pé, tira o pé Vem assim, ó, vem assim, ó Pra casar com a Gabriela, outras coisinhas me faltam Tá faltando um paletó, um sapato e a gravata Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Bora minha banda de milhões Alô, meu tecladeiro, Justin West em teclas Em nome de Jandão Produções, em nome de ITM, entretenimentos Segue, leve, sirva no forró, segura que eu quero ver, meu irmão E tira o pé, tira o pé E bota no sonho, aí Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou ser um tal de ti, 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 todo mundo vai falar Ti, 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 vão se meter em nossas brigas Ti, 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 mas eu quero te buscar É Júlio Mota gravando tudo ao vivo, meu irmão Para Roger Leonor Para Roger Leonor Ti, 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 dois pra lá e dois pra cá e volta Simó, Simó Chama Produções, a LPM, entretenimentos E assim ó Puxa menino Tá, tchiquitu, querido Tchiquitu, querido Pé, pé Pé Hoje está fazendo um ano Meu bem, que eu te conheci Aquele salão de dança Primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão Eu te avistrei, eu fiquei até suspenso Eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi Chama! Palácio Menor, chica, palácio, copa Toma! Toma! FGVT, Guilherme, sigo meu irmão Entre aquele sorriso começou uma atração Corre bem ela pra dançar Pra ter uma ocasião E naquela contratança surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim e apertava a minha mão Eu pensei comigo mesmo, o trem tá ficando mal E se mora, se mora, se mora no forró Eu fui perguntar a ela onde mora você Eu moro aqui bem pertinho Fácil de se aprender Amanhã, durante o dia, você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais, eu apresento ele a você O Zé vai ficar contente em te conhecer Bora, sambandeiro, bora, 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 forró É TBT, Guilherme Silva, segura meu irmão É Aquela noite saudosa para mim não volta mais Já vi menina, já vi menina jeitosa Já vi menina jeitosa, mas igual recebe mais Com estilo vermelho, laçura e feita atrás Aquele rosto dourado que realçava demais Menina esse seu jeitinho machuca os rapaz Aí curta o fim da história, eu vou contar o resultado Naqueles dias pra cá, muitas coisas têm passado Eu falei com o pai dela, já ficamos combinado O Semboza Aliança registrou nosso naivado Agora estou me esperando É um prazo marcado Toma e chote, toma e chote Ah, 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 ah Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Uh, que tomem chote Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT de Guilherme Silva Vol. 2, já! Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e balança Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Da maré forte do mar Da maré forte do mar Porque Ela é amorosa E sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de A.R.T.M. Entretenimento Balanchicota, chicota, 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 dança, dança Ó o balançado, meu patrão E vê assim, ó Ensinei ela a atirar De fuzil, metralhadora No combate de um angué Será ela a vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a atirar De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar A minha banda Tita-tá 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 Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós E vamos nós É Júnior Mota Gravamos Guda ao vivo, meu irmão TBT, volume dois Dois mil vinte e três Tita-tá 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 É assim, ó Ó balançado, meu patrão Vai, vai É Guilherme Silva É a dancinha do Piririps Chama, bebê Olha lá, chicota, chicota, chicota E vem assim, ó É assim, ó Piririps Tá entrando no salão Os meninos Tão olhando Achando bom Piririps Quer cachaça Eu te dou Piririps Com a dancinha do amor Tcham Piririps Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririps Não para de requebrar Se requebrar Piririps As meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando Dos rapazes Dois pra lá Dois pra cá É pra dançar É pra dançar Piririps Também pode requebrar Requebrar Só não pode Pisar no pé da mocinha Que ela brilha E fica chateadinha Piririps Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririps Piririps Não para de requebrar Piririps As meninas do Goiás Tão dançando e ensinando Pros rapazes Eita Tatiqui 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 Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Toma o chatão Toma o chatão Tiriripiriripiriripiriripir Tecladoira vai botando pra morrer É assim ó Vem assim ó Puxa meu patrão Vai vai Pegue a vizinho Tatiqui Tati Só deixada a chinela no sal Eu passei em sua casa somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado loucamente por você Não te vi, fiquei magoado, peguei água pra beber Beber água sem ter sente, coisa chata de fazer Minha selha é diferente, é vontade de te ver Chama suí, chama suí Seus velhos são gente fina, gostei muito, pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha, vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete, eu não queria comer Minha fome é diferente, é vontade de te ver Agora em minha casa eu quero te receber Quero dar uma festinha aos meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos, vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais precisamos promover Aí vai ser de frente, toda hora irei te ver Olha o balançado meu patrão E chama Isso é TBT Guilherme Silva, volume 2, 2023 Júlio Mota gravando tudo, meu irmão Os corações apaixonados, menino É na pegada do forró, vou me declarar Menino eu te amo pra sempre, eu vou te amar Menina linda, eu te amo Menina linda, eu te quero Sem você não sei viver A cada dia mais eu te quero É na pegada do forró, não fico só Menino eu te amo pra sempre, eu vou te amar Na pegada do forró, não fico só Menino eu te amo pra sempre, eu vou te amar Bora balançar Olha a pegada do forró, não fico só Olha a pegada do forró, não fico só Olha a pegada do forró, não fico só É na pegada do forró, não fico só É na pegada do forró, vou me declarar Menino eu te amo pra sempre, eu vou te amar Menina linda, eu te amo Menina linda, eu te quero Sem você não sei viver A cada dia mais te quero É na pegada do porro, não consigo ficar só Menina, eu te amo pra sempre, eu vou te amar É na pegada do porro, não consigo ficar só Menina, eu te amo pra sempre, eu vou te amar Ao vivo Bora divulgar, bora balançar Diz aí novinha Hoje vai rolar, viu É uma lapada do porro Diz aí, qual vai ser Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber A parra vai ser grande e o que zero vai rolar Trabalho todo dia, eu tô pensando em beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu quero é relaxar Tomar uma gelada e sair pra dançar Uma coisa eu vou dizer E hoje é sexta-feira e eu quero é beber A parra vai ser grande e o que zero vai rolar E diz aí qual vai ser Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Bora É uma lapada do porro, viu Alô gatinha Diz aí, viu Diz aí, qual vai ser Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber A parra vai ser grande e o que zero vai rolar Trabalho todo dia, eu tô pensando em beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu quero é relaxar Tomar uma gelada e sair pra dançar Uma coisa eu vou dizer E hoje é sexta-feira e eu quero é beber A parra vai ser grande e o que zero vai rolar E diga aí qual vai ser Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Vem Olha o balas, olha o swing E vamo, 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 vamo agora Na pegada do porzeiro ninguém pega de fora E vamo, 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 vamo agora Na pegada do porzeiro ninguém pega de fora Em abatida, eu vou pedir, eu fizer o Epotec Pra dançar coladinho na cintura da morena Vem dançar comigo, pode vir novinha Hoje a noite vai ser bom Vem comigo, vem dançar, poeira levantar Hoje eu quero o Epahia E vamo, 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 vamo agora Na pegada do feixeiro, ninguém pega de fora A partida é envolvente, o feixeiro é potente Pra dançar coladinho na cintura da morena Vem dançar comigo, pode vir novinha Hoje a noite vai ser bom Vem comigo, vem dançar, poeira levantar Hoje eu quero o Epahia Moração Folha É nesse jeito Puxa o fogo, menino É no passinho, é no passinho, é no passinho no porrom Vem dançar comigo, pode vir no chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no porrom Vem dançar comigo, pode vir no chão, levanta a pó É na pegada do porrom, todo mundo vai dançar Segura esse passinho pra galera A gente tá bem, o porrom é muito bom O porrom é jovem, mas quero ver você dançar na pegada do rapaz E o som é bem diferente, o som é envolvente Deixa alucinado, quero ver o som ringado Vem dançar comigo, que ninguém fica parado Vem assim ó É no passinho, é no passinho, é no passinho no porrom Vem dançar comigo, pode vir no chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no porrom Vem dançar comigo, pode vir no chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no porrom Vem dançar comigo, pode vir no chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no porrom Vem dançar comigo, pode vir no chão, levanta a pó É na pegada do porrom, todo mundo vai dançar E segue esse passinho pra galera agitar O porrom é muito bom, o porrom é bom demais Quero ver você dançar na pegada do rapaz E o som é bem diferente, o som é envolvente Deixa alucinado, quero ver o som ringado Vem dançar comigo, quem quer ficar barato Bora balançar, quer sucesso papai Mora, vou roni É no passinho, é no passinho, é no passinho Olha o balançar, olha o swing E vamo, 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 vamo agora Na pegada do trezeiro, ninguém pega de fora E vamo, 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 vamo agora Na pegada do trezeiro, ninguém pega de fora Em abatida, eu vou pedir o piseiro, é potente Pra dançar coladinho na cintura da morena Vem dançar comigo, pode vir novinha Hoje a noite vai ser bom Vem comigo, vem dançar, o irá levantar Hoje eu quero é barriar E vamos, 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 vamos agora Na pegada do piseiro, ninguém chega de fora A batida é envolvente, o piseiro é potente Pra dançar coladinho na cintura da morena Vem dançar comigo, pode vir novinha Hoje a noite vai ser bom Vem comigo, vem dançar, o irá levantar Hoje eu quero é barriar Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape, volta pra tremer o jão Sente o batidão, sente o batidão Sente o batidão Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape, volta pra tremer o jão Sente o batidão, sente o batidão Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape, volta pra tremer o jão Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape, volta pra tremer o jão Ô novinha, vem comigo, vem dançar Na pegada desse som, vem quicando sem parar E vamo nessa, vamo, e vamo lá Na hora do piseiro, e vai cantar A festa mulherada, me volta pra quebrar No som da minha picape, vai quicando sem parar Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape, volta pra tremer o jão Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape, volta pra tremer o jão É luz de ceder Essa é moral, hein? Bora divulgar Chamando o piseiro, menino Luz de ceder Bora divulgar Tem que ter ruim Bora, 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 bê, 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 bê Itagos tudo vai, itagos tudo vai Só tostando no piseiro da ladeira Vem comigo, vou levantar a poeira Chamando no piseiro, pra dançar tem que boleja E vai dançando, vai pisando Tem poeira levantando na ladeira Você desce na ladeira Não se so, no piseiro da ladeira Nenhum qualquer que pode Chama nosso engaí Itagos tudo vai, itagos tudo vem Só tostando no piseiro da ladeira Itagos tudo vai, itagos tudo vai Só tostando no piseiro da ladeira Chama na pressão Chama na pressão Chama na pressão Tudo despede Bora divulgar Itagos tudo vai, itagos tudo vai Só tostando no piseiro da ladeira Vem comigo, vamos levantar a poeira Chamando no piseiro, pra dançar tem que boleja E vai dançando, vai pisando E a poeira levantando na ladeira Você desce na ladeira Você so, no piseiro da ladeira Não se so, no piseiro que pode Itagos tudo vai, itagos tudo vai Só tostando no piseiro da ladeira Itagos tudo vai, itagos tudo vai Só tostando no piseiro da ladeira Tá gostoso vai, itagos tudo vai Só tostando no piseiro da ladeira Tem que ter pressão, papai Lúdice dele Lúdice dele Para divulgar Tem que ter pressão Tem que ter pressão O som do paredão Me chama que é pressão Bem, bem, bem Eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro E quando chega noite Vamos preparar que o piseiro vai pegar Dançando, me falando Ouvido da morena Agarradinho Você fala Vem menino Vem menino Vem morena A noite vai rolar E vamos sair de novo Vamos ostentar Eu sou do piseiro E hoje eu tô solteiro Que nem hora pra chegar Eu gosto é do piseiro 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 Sou do piseiro, aonde que eu vou ver em mim Eu tô solteiro, eu sou do paredão Me chamar de pressão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Eu gosto é do friseiro E quando chega a noite E vamos preparadinho O friseiro vai pegar Passando e falando Do ouvido da morena Agarradinho sem parazion E vem comigo, vem morena Que é só noite Eles viverão Pra mudar o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Enquanto roubou o friseiro Eles viverão Estão mudando o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Enquanto roubou o nosso ouro Tentamos encontrar A nova era Quando vai 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 era Tanto pelos lados, os antigos debateram Foram os deuses da Grécia que nessa guerra se perderam Foram os homens que criaram a liberdade em pensamentos Sociólogos e filosofos numa guerra contra o tempo Nós somos a sociedade e eles os capitalistas Nos querem escravizados e na década de euforia Enquanto roubam o nosso ouro, tentamos encontrar Uma nova era 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 Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura E vai Perdidos E sus Não se ouvem mais Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura E vai Perdidos Perdidos E sus Não se ouvem Não se ouvem mais Não se ouvem mais Não se ouvem mais O frio e o medo Não se ouvem mais Não se ouvem mais Não se ouvem mais Não se ouvem mais Ouvem mais Não se ouvem mais O frio e o medo Obrigado.